Vamos agora ao destaque da produção tocantinense. Eu estou falando, claro, da produção de grãos, que por diversas safras veio emplacando recorde atrás de recorde e agora apesar das perspectivas de baixa por conta do fenômeno Euninho que atingiu as lavouras recentemente, a produção de grãos no Tocantins tem perspectiva de voltar a crescer. A soja é o grão de maior produção no Tocantins. Corresponde a cerca de 70% da área cultivada no estado. Praticamente toda a soja produzida aqui é exportada para a China e Índia. O Tocantins faz parte do Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Piauí e Bahia. O Mato Piba é responsável por 9,7% da produção de grãos e o Tocantins é grande destaque na capacidade de expansão. Segundo o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, o estado possui condições de clima e de solo favoráveis à produção agrícola, além da localização geográfica e o próprio desenvolvimento do Tocantins, são apontados como facilitadores no crescimento da produção da soja. O Tocantins tem um potencial de crescimento, principalmente na área de grãos, ainda para crescer 10 vezes a nossa área plantada atual. Nós temos áreas disponíveis, áreas propícias para a agricultura, dentro do que condiz a legislação atual, a legislação atual, só de áreas legalmente que podem ser incorporadas à produção de grãos, nós podemos ainda crescer 8 a 10 vezes o que nós temos o atual, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil hectares que a gente tem atualmente. Nós podemos tranquilamente chegar a 8 a 10 milhões de hectares plantados. O Tocantins tem potencial para produzir, para ampliar as suas áreas em cerca de 6 milhões de hectares, mas isso vai ser feito gradualmente. Então, mas a gente consegue observar, andando pelo estado, muitas áreas sendo preparadas e aí você voltando, incorporando estas áreas, com as áreas que anteriormente estavam sendo cultivadas. Tendo uma produtividade normal, provavelmente nós vamos voltar para os níveis de produção aí, entre 4 e 5 milhões de toneladas para essa safra. É claro que isso ainda vai ser levantado, na intenção de plantir, em setembro, outubro, mas imaginamos que isso vai acontecer. O arroz vem ganhando destaque no estado. O sonho de todo produtor rural é conseguir uma produtividade cada vez maior em uma mesma área e com custos menores. Pesquisadores da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins, realiza pelo terceiro ano consecutivo o projeto de pesquisa que busca o desenvolvimento de uma nova cultiva de arrozes irrigado plenamente, adaptada às condições climáticas do Tocantins. O Tocantins hoje é o estado mais promissor que tem em termos de áreas e de condições de clima para o desenvolvimento da cultura. Então, é o terceiro maior produtor, com chances de chegar a ser o segundo grande produtor de arroz do Brasil. Praticamente toda a produção do arroz é para exportação para outros estados, pode até para fora mesmo do país. Então, e devido a essas condições favoráveis, há uma demanda muito grande de tecnologia para a cultura, seja ela no desenvolvimento de variedade do grão, de manejo da cultura, de água, de nutrição. Por isso ser um estado novo e com condições bem locais, bem definidas, a gente precisa desenvolver tecnologias, material e várias técnicas para melhorar o manejo e a produtividade da cultura. O estado do Tocantins possui uma área cultivada com arroz irrigado de cerca de 50 mil hectares e se encontra 95% localizada nos municípios de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Dueré e Cristalândia. E segundo a Conab, é o terceiro maior produtor de arroz irrigado do Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto